Olá, queridos amigos, o Perfume da Rosa Azul hoje exala liberdade. A liberdade se desdobra em diversos tipos de pensamento, política, religiosa, física e moral. O filósofo Sartre disse que estamos condenados a ser livres. Ele via a liberdade como possibilidade única da existência humana. Ele entende que somos livres para existir e construirmos nosso mundo a partir de nossas escolhas, sem fugir delas. A todo momento temos que escolher e cada uma terá uma consequência. Aristóteles dizia que a liberdade é o princípio para escolhermos entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário, sendo ela uma ação que não sofre com ações. Até em um cárcere podemos ser livres. Sócrates acreditava que o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, pensamentos e a si próprio. Por isso dizia, conhece-te a ti mesmo. Já o filósofo Epicleto diz, quer ser livre, só há um caminho, o desprezo das coisas que não dependem de nós. De fato, as preocupações que ocupam o nosso pensamento, muitas vezes nos escravizam. Para Agostinho, o homem é livre à medida que escolhe o bem. Escolher o mal o escravizaria. A liberdade liberta sempre. E sem nenhum viés político, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.